O maior desafio do murder é você sobreviver nas partidas, né? Por exemplo, agora eu não preciso fazer isso, eu não preciso ter medo, então eu posso matar geral. Vem aqui, cara. Não, sério. Ai, caramba. Gente, eu acho que só porque eu perdi a minha conta, eu voltei a virar um noob, entendeu? Porque não é possível. O tanto de gente que aparece na minha frente e eu não consigo matar, não tá escrito, viu? Mas tudo bem, como eu estava dizendo, no vídeo de hoje eu vou tentar ensinar vocês alguns bugs que funcionam aqui no murder. Principalmente os meus favoritos, que vocês já vão ver. Só deixa eu matar esse pessoal aqui. Morre, menino. É o seguinte, eu vou tentar achar o xerife, né? Porque eu não quero morrer pra ele. Mas se liga, tem uma menina aqui. Tem esse cara que eu queria matar. Matei, finalmente. Os... Ai, como é que fala? Os humilhados serão exaltados. Exatamente, eu fui humilhada e agora eu sou ex... Ah, meu Deus do céu. Ô, pai, Celeste, calma, o menino tá aqui. Ô, pai, quase que eu morri agora, tá? Ô, senhor, eu não sei se eu vou... Eu vou, gente, porque eu sou radical, entendeu? Se segurem aí com o meu poder de invisibilidade que eu nem tenho. Gente, ser uma bacon é tão estranho. Porque eu zoava tantos bacons quando eu morria. Quando eu morria, não. Quando eu matava eles. E agora, simplesmente, eu não consigo matar mais ninguém, entendeu? Só porque eu sou bacon. Parece que o jogo virou um, não é mesmo? Próximo. E é o seguinte. Ó, tô tentando matar um aqui. Nossa, quase que a faca vai nele. Mas não foi, infelizmente. Um! Um hack! Nossa, eu não vou conseguir matar o hack! Não é possível! Só porque eu queria ganhar essa partida, não vai dar pra ganhar, porque o hack tá aqui. Pô, hack, você podia me ajudar, né? Você podia virar meu amigo. Nossa, eu ia amar se você virasse meu amigo. Nossa, matei! Matei o pró? Que isso? Eu me senti pró por uns instantes. Tá, gente, agora eu tenho que... Ah, não, hack, não. Você não vai me matar, não, né, hack? Por que o hack tá fugindo de mim? Sendo que ele é hack e ele pode atravessar a parede. Exatamente isso, caramba! Por que ele não fez isso antes? Olha, esses hacks do Murder, eu acho tão engraçado. Porque não é possível. Ó, o carinha de rosa, ele pegou... Eita, gente, eu esqueci que ele pegou a arma. O Bacon. Pode vir, Bacon. Eu sei que você quer vir. Ó, ó, pode vir. Ó, se não for ele, é alguém que tem que estar aqui ainda. Eu acho que alguém ainda tá aqui. Porque eu acho que esses hackers, a gente consegue matar eles. Se eu não me engano, eu posso estar um pouco errada mesmo, mas tudo bem. Ó, tem alguém aqui. Gente, eu vou tentar voar igual que tem flash pra achar. Se tiver alguma pessoa aqui, eu vou matar ela. Mas provavelmente não tem. Nunca tem. Olha. Ô, meu Deus do céu, o que é aqui? Ô! Sabia que o hacker era gente boa e ele não ia deixar eu perder a partida. Hack, você é muito gentil. Sejam hackers, mas sejam hackers gentis, entendeu? Vou mostrar pra vocês nesse vídeo todos os bugs que eu sei fazer aqui no Murder. Bom, já faz uns dois anos aí, se pá... Oh, se pá, foi muito engraçado o que eu falei agora. Que eu estou aqui, né, no YouTube. Comecei a jogar Murder. E agora eu sei bastantes truques aqui do Murder. Vou mostrar alguns pra vocês que já mostrei em alguns outros vídeos. Mas eu vou juntar todos que eu sei e vou botar aqui nesse vídeo pra vocês. Só não vou falar agora o bug desse mapa. Porque o Murder tá bem ali e eu não tô afim de morrer, convenhamos. Mas vamos ver pra onde que ele vai ir. Olha. Gente, eu sou xerife. Eu posso ganhar dele, né? Faz sentido. Mas não. Não é agora que eu vou matar ele não, entendeu? Ah, gente. Acho que esse bug desse mapa não vai dar pra mim fazer pra vocês. Porque como eu estou sem minha conta, né? Eu não tenho nada aqui. Mas se você vier aqui, eu já mostrei num vídeo pra vocês. Então é só vocês procurarem no YouTube ou continuar esse vídeo. Se você tiver aquelas plaquinhas de GG ou de Halloween. Você vai ficar aqui, vai ficar clicando. Finge que a minha arma é a plaquinha. Vai ficar clicando aqui na plaquinha. E aí você consegue bugar e ir lá pra baixo. Esse é um ótimo bug pra quem quer sobreviver na partida. Como inocente. E se você quiser fazer alguma outra coisa também. Por exemplo, agora que eu matei o Marder. Desculpa, Marder foi muito fácil de matar. Mas esse é um dos bugs desse mapa. E tem outros também. Só que são muito difíceis de fazer. Então se você não sabe fazer, aconselho nem fazer. Porque eu também não sei, entendeu? Gente, o Haki falando que tá em câmera lenta. Que engraçado. Muito fofinho. E ele tá em câmera lenta mesmo. Gente! Vocês viram lá que o Haki tava em câmera lenta. E essa menina também tava em câmera lenta. Será que ela também é Haki? Eu acho que não. Eu acho que ela só é lagada mesmo. Será que eu também consigo ficar em câmera lenta? Acho que não. Gente! Eu acho que esse cara tá querendo matar ela por achar que ela é Haki. Mas ela não deve ser Haki. Ela só deve ser uma bugadora. Ah não, velho! Ah não, calma. Eu achei que o Marder fosse o Haki. Mas pelo visto não. Só é alguém que tá tentando matar o Haki. Gente, eu acho que essa menina é... Não, não. Acho que ela não é não. Que ela tava... Eita, caramba, carambola! Meu senhor Jesus. A arma tá ali embaixo. Pegue a arma! Uou! Uou! Eu achei que eu ia ganhar, mas não ganhei. Enfim, gente. Vou mostrar pra vocês agora, né? Porque naquela hora eu não consegui. Mas aqui vocês estão ligados que tem um bug nesse mapa. Não é mapa, né, gente? É o lobby. No lobby tem um bug. Se você pular aqui com três pessoas, você consegue ir lá pra cima. E ficar de boaça lá em cima. Esse é o meu truque preferido, pra falar a verdade. Porque, sério, é muito bom. Gente, perfeito! Consegui chamar aqui o Haki. Eu acho que ele vai conseguir me ajudar a subir lá em cima. Só que primeiro, né, tem que resetar a partida. Olha, gente, que dificuldade de gravar no lobby, viu? Vou te contar. Nunca vi tanta dificuldade de conseguir gravar em um lobby. Mas eu acho que o Haki é gente boa, entendeu? Não dá pra subir. Dá sim! Gente, cadê o Haki? Olha, calma aí. Eu acho que... Olha. Olha o quê? Vai, vai. Vai, me sobe, Haki! Gente, se não dá pra subir, sério, eu vou ficar... Não dá! Não dá pra subir! Tá, mas enfim, gente. O bug é se você conseguir pular aqui em duas pessoas. Você consegue ir lá pra cima e ficar lá em cima. O Haki não conseguiu me ajudar. Mas deve ser porque ele é Haki, eu sei lá. Mas eu sei que tem como. Então, se você quiser testar aí, você já tá sabendo aí que tem como fazer. Nesse mapa aqui, tem como fazer dois truques. Que é maravilhoso, gente. Eu amo o truque desse mapa. Que é o seguinte. Vou tentar fazer aqui e espero que eu não morra. O primeiro é que se você apertar ESC no seu teclado do PC. Ou se você estiver pelo celular, eu não sei em qual tecla é. Mas é só você apertar essa parte aqui que desce esse negócio. Você clica em reiniciar e aperta F. Você vai apertando F e aperta muito rápido porque senão não vai dar certo. E eu acho que agora também não vai dar certo. Deu certo! Nossa, não acredito! Deu certo! Só não consigo pegar a arma, né, gente? Porque eu era xerife e aí morriu. Agora, nesse bug aqui, basicamente é o seguinte. Ninguém consegue te matar. Só o xerife, no caso. Se ele for lá e atirar em você, você morre. Mas se você for o inocente ou xerife e se matar lá naquela porcaria vermelha lá, que eu esqueci o nome que eu fiz do bug agora, o murder não consegue te matar. Então você fica suave na nave, consegue fazer seus bugs, consegue fazer tudo. E agora eu vou mostrar o segundo bug nesse mapa que eu amo, 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 amo. Mas talvez eu não consiga, gente, porque eu não tenho nada. Vocês estão vendo aqui que eu estou zerada, né? Não tenho nada. Mas é basicamente o seguinte. Você vai ficar aqui, por exemplo, eu tenho o ursinho ou eu tenho a placa do GG. Ou do Halloween, né? Que no Halloween do ano passado você ganhou um monte de placa. Você vem aqui e fica apertando na placa toda hora, toda hora. E aí você vai ir pra lá. E nisso que você for pra lá, vai estar aparecendo aí na tela um videozinho que eu gravei pro canal alguns dias atrás. Que você basicamente sobe lá em cima e fica lá em cima. Isso também é um ótimo bug pra quem não quer fazer esse bug aqui de morrer na máquina. Pra você sobreviver também. Que basicamente você fica fora do mapa e consegue fazer o que você quiser. O triste é que você não vai conseguir ganhar a partida como xerife, por exemplo. Porque você vai estar fora do mapa. Mas é uma ótima opção pra inocentes. Eu adoro fazer esse bug nesse mapa. Confesso que é o meu preferido, no caso. Na verdade, todos são meus preferidos, gente. Porque todos são muito bons. Sério, em cada mapa dá pra fazer um bugzinho que é top. Vocês têm que experimentar, gente. É muito bom. Então se você nunca tentou fazer nenhum bug desse aí, faz. Nesse vídeo ainda vai ter vários bugs pra vocês fazerem. Então já se prepara que no próximo mapa vai ter um mais legal. E esse ainda, já se liguem. Então se você não deixou seu like ainda, deixa o seu like, gente. Porque nesse vídeo eu só tô te dando dica boa, viu? E se você nunca tentou fazer, tenta, gente. Porque é maravilhoso. Eu amo a sensação caótica dos meus vídeos, gente. Esse mapa aqui eu não sei nem o bug. Mas se você sabe, comente aí embaixo. Sei lá por que eu tô falando isso, entendeu? Eu sinto que... Nossa, é só ladeira baixa quando eu jogo murder. Sério. Ó, eu não sei quem é o murder. E se o murder aparecer na minha cara agora, é porque eu vou morrer. Ó, que maravilha. É óbvio que eu vou morrer, caramba. Ó, não apareceu. Então eu estou me sentindo viva, por enquanto. E eu acho que agora eu sei quem é o murder. Eu acho que o murder é o hacker. Sabe por quê? Porque o menino entrou ali e não saiu vivo, né? Se percebe-se isso. E é ele mesmo. É o hack, gente. Agora ferrou. Porque se é o hack, ele atravessa a parede e mata geral. Olha que maravilha. Perfeição, né? Muito divo. Ah! Ele acha que eu sou besta! Ele acha que eu não vi ele atrás da porta. Eita! Caraca. Nossa, é bichão mesmo, hein, cara? Parabéns. Vou até dançar. Não, ri. Achei que eu ia dançar, mas eu ri. E é isso, vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo caótico do hack aqui no murder. Hack, como assim? Você atravessava paredes e fez isso. Ou às vezes ele nem é hack mais, né? Porque esses bacon é tudo igual. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e tchau, careca! Não gosto de carecas.